Você anda meio confuso com as coisas dentro de casa? Vira e mexe você fica perdido procurando algum item que você tinha certeza que havia deixado em algum lugar e não está mais? É, parece que você está precisando de uma ajudinha na organização. Acha difícil? Que nada! Neste vídeo trouxemos inspirações de organização para que você viva melhor em seu espaço. Vamos começar pela boa e velha dica das chaves. Você passa horas na porta tentando acertar qual chave vai abri-la? Brinque com as cores, marcando-as com esmalte de unhas. Está cansado de arrumar as gavetas e no outro dia está tudo revirado? De novo, sendo que você só estava procurando uma peça? Que tal fazer divisórias para suas gavetas usando potes de sorvete? Ainda nas roupas, veja como organizar sutiãs de bojo. Suas gominhas de cabelo vivem espalhadas pela casa e quando você precisa não encontra nenhuma? Com esta dica você poderá encontrar todas no mesmo lugar e o melhor, e ocupando pouco espaço. E os itens da despensa? Estão organizados? Está faltando espaço? Organize com cestinhas e potes. Os potes de vidro são sempre bem-vindos para guardar grãos na cozinha. Colocar etiquetas dá um charme a mais. Sem lugar para chapinha e secador no banheiro, canos de PVC podem te ajudar. Cestinhas plásticas também ficam um charme. Falando em cestinhas, use e abuse delas também para armazenar itens no quarto. Olha que fofura esses ganchos personalizados com cactos. Na cozinha você pode usar painéis perfurados para dependurar frigideiras, conchas e pequenos itens. E se você não tiver painéis perfurados, use prateleiras e até mesmo pregos para organizar seus itens. E você, como tem organizado os itens na sua casa? Já adotou alguma dessas ideias? Conte aí pra gente nos comentários. Esperamos que tenha gostado das dicas e se inspirado. Inscreva-se no canal e se você ainda não é inscrito, ative as notificações para ficar ligadinho nas novidades. Esperamos que tenha gostado e te esperamos no próximo vídeo.